Olá pessoal, voltando aqui a trilha Cultura Data Driven, então mais uma vez aqui com o Matheus, ajudando a construir essa trilha, trazendo cases, como o tema do canal fala, sempre código em produção, a única coisa que importa, e no convidado de hoje, o Flávio Clézio vai falar para a gente sobre justamente uma dessas implementações que fogem um pouco da rotina, principalmente de times de dados, e vai brilhantar aqui o canal com mais um case em produção. Então, meu nome é Flávio Clézio, eu moro aqui em Berlim, na Alemanha, então eu estou aqui há quase 4 anos, morando aqui, trabalhando especificamente com o Machine Learning Engineer, também um pouco de Data Engineer, e basicamente comecei nessa trilha de Machine Learning em produção ali, mais ou menos perto de 2013, 2014, ainda que nem existia esse campo gigante de Machine Learning em produção, e aí, ao longo do tempo aí, coloquei toda minha carreira em relação a esse tipo de implementação de sistema, para tomada de decisão automática. Atualmente, eu trabalho em um marketplace de arte, então chamado Arts, que eu trabalho essencialmente com modelos de Machine Learning em produção, e a parte também de busca e relevância e tudo mais. Então, até comecei a falar com o meu fono no Twitter, quando ele fez aquele polêmico tweet lá em relação a código de produção e tudo mais, que deu repercussão gigante lá, que foi um bom do que eu trabalhei numa empresa aqui na Alemanha, chamada MyHammer, que é um marketplace de pessoas que querem você ter algum tipo de tarefa na sua casa e você precisa de alguém para, sei lá, desde arrumar um cano, até colocar um piso na sua casa, até arrumar um carro, e foi interessante porque foi um caso de, foi um case de Machine Learning que a gente colocou em produção, que basicamente o problema de negócio é o seguinte, toda vez que um cliente colocava algum tipo de tarefa na plataforma, então o cara queria, a pessoa queria o encanador para arrumar a pia da casa dela, ou queria alguém para arrumar o carro, por exemplo, essa pessoa ia lá na plataforma e colocava a descrição e colocava ali a categoria. Qual era o problema, né? A gente tinha um processo, a gente tinha uma fricção em relação aos passos que a gente usava dentro da plataforma para registrar um novo serviço, por assim dizer, uma nova ordem de serviço, que a gente chamava, que existiam cerca de mais de 200, 215 na época, hoje está mais de 300, a categoria de serviço diferente. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem alguém para pintar um quarto na sua casa e aí você precisa trazer um pintor. Geralmente no Brasil você vai lá e traz o cara, né, e tem uma pessoa que vai lá, pinta a sua parede, arruma o chão e arruma a cozinha, lava o seu carro e por aí vai. E no mercado aqui da Alemanha é extremamente diferente porque cada serviço ele tem uma especificidade. Então, por exemplo, um cara que pinta uma parede branca, ele tem um registro só para pintar paredes brancas, ele não pode pintar uma parede colorida, por exemplo, né, porque aí pode ser caracterizado como, que chama aqui de Schweitzer Bait ou trabalho clandestino, né. Então, essa taxonomia de serviços tem que ser muito bem estruturada e aí o problema que acontecia, a fricção que a gente tinha no processo é que o cliente chegava lá no nono passo de registrar o serviço, o cara, a pessoa já estava exausta já de tanto formular e tinha que preencher e colocava lá a pintura. Só que a gente tinha, e aí você vai ao lado da demanda, né, desses serviços, e a gente tinha ao lado da oferta de porcionais que iam lá para pegar aquele serviço, né. E se a gente tivesse o produto, aquela ordem de serviço com a tag errada, né, com a classificação errada, esses craftsmen, esses profissionais, eles nunca iriam nem sequer ver essa ordem de serviço na plataforma. Então, acontecia uma situação, uma fricção dupla, né, que a pessoa que ia lá e usava conforme de graça e colocava a ordem de serviço, ela não achava ninguém para arrumar ou resolver o problema dela, por conta de uma forma de categorização, e o craftsman, o profissional que está na plataforma, que está pagando a lista, na época, 40 euros de assinatura por mês, para ter trabalhos ali, para o cara conseguir trabalhar, o cara pagava, mas não pingava nada para ele, né. E aí o case que a gente teve, né, foi até um, a gente pode entrar em detalhes nessa frente, foi quando eu e mais uma outra pessoa, a gente foi contratado, a gente teve ali um prazo de 45 dias ali, né, para colocar um modelo em produção que desse uma solução mesmo que parcial para esse problema de classificação, né, e aí foi quando a gente usou ali um modelo de machine learning, né, baseado na biblioteca do Facebook, né, de machine learning, chamado Fast Text, e a gente, praticamente, a gente usou o conteúdo textual dessas ordens de serviço, né, de acordo com a controlagem que foi feita por alguns humanos, então a gente partiu de alguns dados que já estavam bem acurados dentro da nossa base, a gente treinou o algoritmo, e aí, como que a gente removeu esse processo de fricção, né, no momento que a pessoa ia lá e colocar a ordem de serviço na plataforma, ela poderia colocar um texto livre, e aí esse algoritmo, de acordo com esse texto, o algoritmo vai retornar algumas sugestões de categoria, então pode ser, sei lá, pintura em colorida, pintura em branco, pintura de barco, por exemplo, e aí o cliente ia lá e ao invés de ele escolher uma combo box lá, não uma combo box, mas uma lista de 200 itens lá, a pessoa só escolhia, por exemplo, cinco, seis opções, e isso meio que ajudou a gente a aumentar o que a gente chama de liquidez na plataforma, né, a quantidade de serviços que são realizados na plataforma, porque mais profissionais conseguiam enxergar esses trabalhos, dados que estavam sendo até guiados na categoria correta, né. Então, basicamente, foi esse o case, assim, de que a gente montou em produção, né. Mas o engraçado, assim, do que você fala, é que, geralmente, na área de desenvolvimento, é algo extremamente comum você ser contratado para resolver um problema, assim, super urgente no prazo curtíssimo, mas em dados não é tão comum, assim, até porque já foge um pouco da cultura. A empresa já tinha uma área de dados, ou criaram e, sei lá, convidaram uns malucos que aceitaram o prazo curto, como é que foi isso? Então, interessante, uma pergunta boa essa, porque a empresa que eu trabalhava, precisava ser uma empresa de internet, uma empresa, digamos assim, digital, ela sempre teve um pé atrás com inteligência artificial, automação, curiosamente, automação de processos e tudo mais, então não vou falar que a empresa teve uma transformação digital, porque eu acho que isso não existe, mas criou-se uma consciência maior de como que serviços de dados poderiam ser utilizados internamente e externamente, né, e aí foi meio que uma percepção mesmo, então foi trabalho muito de pesquisa da alta gerência lá, que eles se conscientizaram e começaram a pensar de como que a gente poderia entregar produtos de dados, né, como que a gente poderia entregar produtos melhores utilizando os dados, né, então o bom que a alta gerência nossa já tinha essa visão, sabe, de como remover essa fricção de processos de negócios usando os dados, né, então a coisa já chegou muito mais no sentido de engenharia e produto e muito menos do ponto de pesquisa, né. E aí quando você recebeu essa demanda, pô, 45 dias corridos, você entendeu o problema, qual que foi a sua primeira abordagem para pensar, pô, eu preciso entregar algo em 45 dias que entregue valor, que resolva, ou não necessariamente completamente o problema, mas que resolva o problema numa quantidade, numa proporção boa o suficiente para a galera investir mais tempo em cima disso, né, como que foi essa sua estratégia? Porque a gente sabe que, pô, quando a gente está desenvolvendo um projeto de dados, principalmente um projeto de machine learning, a gente perde muito mais tempo, primeiro coletando os dados, depois limpando os dados, depois analisando os dados e depois a gente vai lá para o modelo. Como que você organizou tudo isso num tempo hábil para conseguir construir e colocar em produção esse MVP? É, então, o nosso caso foi curioso porque a gente fez uma estratégia meio que ao contrário, né, a gente começou com uma parte de service, né, a gente começou com a API, de como que a gente ia servir isso e de como que essa plataforma principal é integrada com essa API, e aí depois que a gente resolveu essas questões de contrato entre APIs, o que ia ser de input, esse tipo de coisa, meio que a gente gastou quase uma semana, uma semana e pouco para estabelecer esses padrões, né, então deixar ali um suegra ali para os desenvolvedores entenderem como que eram os inputs. E aí depois que essa parte da API estava resolvida, aí a gente começou a pular para a parte de modelagem, que é essa parte que você falou, né, rotulagem de dados, modelagem, a construção do modelo, o CI-CD ali do modelo, a coisa toda, né, e a gente fez isso curiosamente porque a gente sabia que o, acho que pelo menos a experiência que eu já tive, assim, que o grande problema de uma machine learning em produção é, na forma que eu vejo, né, essa última milha, digamos assim, de você ter uma esteira de integração contínua, entrega contínua, para você entregar um API para outro time, né, então, então a gente meio que fez ao contrário e isso facilitou muito, assim, de que, porque no limite, se desse tudo errado em relação ao nosso modelo, a gente poderia, sei lá, meter um rejexo no meio, meter regras aí, um monte de if lá, mas a gente teria alguma coisa já materializada que poderia ser consumida desde a semana 1, por exemplo, ao invés de entrar nessa espiral de pesquisa, de análise e tudo mais, que é uma parte importante também, mas é uma parte que ela pode, que ela pode ser feita com mais cuidado depois, acho que se você materializa um código de produção, mas, obviamente, você tem um nível mínimo ali, que a gente tem que manter de entrega ali, mas isso satisfaz ali, você tem aquele stakeholder management ali, que você consegue gerenciar a expectativa de todo mundo, você tem algo funcionando e isso te dá, digamos assim, o que eu sempre digo em termos de projetos de dados, te dá momento para você falar assim, cara, então, você está vendo que está funcionando, não está bom ainda, mas, cara, deixa eu investir aqui duas sprints aqui para treinar esse modelo. E aí, como você já tem alguma coisa materializada, você já tem esse momento, você tem esse poder de barganha, ao invés de que, se você, vamos imaginar que você passa, sei lá, três semanas só para rotular os dados, de repente você fala, putz, agora eu vou ter que treinar o modelo, mas até aí, eu acredito muito nesse, eu acredito muito no ponto de que qualquer código que não esteja em produção é só um amontoado de bytes, espaço em disco, em cloud, que alguém está pagando por isso, entendeu? Então, por isso que a gente inverteu essa estratégia, né? Começar primeiro com a parte de integração com o software, com a plataforma e depois a gente vai para a parte do modelo. Cara, e assim, para quem está assistindo esse vídeo, isso aí é o Prodops que eu gravei, tem um vídeo, eu vou linkar aqui nesse minuto, que é o Prodops que eu defendo, justamente trazer o Observability e o CD-CI aí para frente. E o que é um fato curioso, porque eu faço isso e com essa pouca gente que faz, eu fiquei surpreso que vocês fizeram num projeto de dados, que eu nunca ouvi fazer, de começar pelo Data Engineering de entrega, né? De CD da parada, assim, para ganhar velocidade, porque dado que isso está tudo pronto, você consegue fazer um delivery de cada modificação e começar já a colocar o mais rápido possível em produção para experimentar. Você trouxe isso da sua vivência como engenheiro ou foi a primeira vez que pensou e colocou dessa forma? Eu acho que isso veio muito da vivência de engenharia, especificamente, acho que quando eu trabalhava no Brasil também, eu trabalhava na Móveli, né? E a gente já tinha mais ou menos isso como cultura de alguns cases que a gente implementou lá. E aí, pelo menos, a experiência que eu tive, isso em escala, né? Foi quando eu vim aqui para a Alemanha, na Deliverio, né? Que é uma operação de logística lá, de Machine Learning, que é 20 fusos horários, sabe? Operação Follow the Sun. E aí, é onde que, cara, se você não tiver esse tipo de abordagem assim, fica muito difícil para colocar alguma coisa em produção, né? E foi quando eu vi o outro lado de como começar com esse tipo de approach, né? Mas até então, eu sempre segui esse ciclo, digamos assim, um pouco mais clássico, né? De Machine Learning, que você começa com a hipótese, você coleta os dados, você faz a parte do treinamento, a modelagem, depois você faz a API e tudo mais. Então, e aí, quando caiu essa experiência na Deliverio e Viram aqui, na HMovie também, aí foi que eu vi como que as coisas funcionam em escala, né? Muito bom. E quando a API já estava, assim, em produção, as coisas funcionando, você acha que isso te deu um pouco mais de fôlego junto aos stakeholders para dizer, bom, a gente tem interface de comunicação pronta, agora, do outro lado, a gente vai pedir, sei lá, três semanas, alguma coisa do tipo, para trabalhar na parte científica. E nesse período de trabalho na parte científica, como que foi feito o deploy disso para a API e tal? Vocês se organizavam em sprints, etc. Como que era esse processo de ficar alimentando essa API? E também, né, como é um processo comum de machine learning, imetrificando esses resultados para saber, pô, o modelo atual, ele está com pouca curácia, mas está com uma outra métrica boa, precisamos melhorar a curácia, aí volta para casa, criou uma nova hipótese em cima de novos atributos, faz todo esse processo analítico e etc. Como que isso era feito, e essa transparência era comunicada aos stakeholders para confortar de que, pô, está em produção, a gente está melhorando, mas já está bom, sabe? A gente tem essas métricas, a gente evoluiu desse ponto para esse, etc. É interessante essa pergunta, a gente, uma das coisas que facilitou nesse deployment, né, indo direto para o core e da tua testão, que ajudou, que deu muita segurança para a gente em relação de que o sucesso estava no caminho certo, é que a gente, basicamente, no ciclo de machine learning, a gente tem a base de treinamento, a base de teste, na qual você avalia se o seu algoritmo está bom, e geralmente, aí, quando chegam os dados do mundo real, e aí, você pode ter uma terceira base de validação, né, e aí, depois, você tem os dados do mundo real, que você usa para fazer um retroalimentar um modelo e tudo mais, e para a gente, a estratégia que a gente usou para a parte de, principalmente, a parte de continuous delivery, né, foi, essencialmente, usar a parte desses dados de validação, né, que a gente chama de mod-out, então, que está totalmente separado do ciclo de treinamento e do ciclo de teste, né, então, o cientista de dados deve ver esses dados, e a gente coloca esses dados no pipeline de CISD, e parte desses dados, né, desses dados rotulados, foram preenchidos pelo time de negócios, até mesmo o próprio P.O., que o P.O. colocava, por exemplo, alguns add cases lá para a gente, então, se não passar desses add cases aqui, e aí, vai quebrar o build, e esse modelo nem vai para a produção, por exemplo, né, e isso foi uma coisa, assim, que meio que, deu uma segurança total, que todo modelo que entrava em produção, independente da curácia que a gente tinha, no nosso, digamos assim, na parte experimental, barra acadêmica da coisa toda, se passasse naquilo que o P.O. e os outros stakeholders colocavam, de casos que o modelo, obrigatoriamente, tinha que dar certo, tendo essa validação do pipeline de CISD, a gente garantia que não ia, pelo menos aqueles comportamentos extremos que o P.O. colocava ali, não iam ser rompidos, né, e isso era uma coisa interessante, e a gente colocava isso tanto na parte do CISD, e um outro mecanismo que a gente usava também, que eu acho que não é tão comum, que a gente usava o... o princípio de Model Promotion, né, que a gente criou isso na MyHammer, que era essa mesma base de validação que está na parte do CISD, que se não passar, quebra o build, no momento que a gente termina o treinamento lá, vamos supor que a gente está utilizando, sei lá, no Jupy Notebook, por exemplo, a gente está fazendo treinamento, a gente está treinando dentro do MLflow, qualquer tipo de plataforma de gerenciamento de experimentos, né. E aí o que a gente fazia? No último step, antes da gente serializar esse modelo, aliás, a gente serializava o modelo, e antes de submeter esse modelo para o S3, que basicamente essa API só pegava esse modelo, esse artefato .bin, colocava esse memória aí e meio que deixava ali pronto a API, né. Então, antes desse modelo ir para o S3 para ser consumido pela API, o cientista de dados fazia esse teste contra essa base holdout, essa base totalmente separada de validação, no qual, se o modelo que ele acabou de treinar lá pode dar, sei lá, 100% de acurácia, por exemplo, ou 99% de acurácia, né, desconsiderando que não seja um overfit. Se não passar nesse teste, o modelo nem é serializado e o cara tem que começar a fazer a modelagem dele de novo, né. Então, a gente tinha essa trava dupla, né, tanto a trava de deployment quanto a trava de treinamento também, né. Então, eram mais ou menos essas estratégias que a gente usava em termos de ter um pouco de certeza ali em relação aos deployments dos modelos para a API. Boa, muito bom. É uma estratégia, assim, é comum para quem tem aquele background de software, né, de soluções, não para soluções de dados. Geralmente, a gente faz isso, né, sobe a API, monta o CSD, é o processo de trás para frente. E, por exemplo, na grande maioria dos times de dados, ele é muito mais científico, né, igual você comentou. E aí, cara, beleza, chegou lá no final dos 45 dias, o modelo que estava em produção, pô, imagino que ele estava bom, com as métricas boas, já tinha dado todo esse conforto para os stakeholders, enfim. E depois disso, quais foram os pontos que vocês levantaram de questão de débito técnico? Pô, deixamos para trás, talvez, monitoramento, deixamos para trás, talvez, um trecho da automação. Como que isso foi levantado depois que esses 45 dias finalizaram? Ou vocês tinham a primeira versão ali do código de produção? Cara, para a gente, assim, o mais crítico, assim, em relação a débito técnico, acho que foram duas partes, assim, nos projetos, essencialmente. Acho que o primeiro foi a parte do pai de planos de dados, né, então, na empresa ainda não tinha uma atualidade muito bacana em relação ao gênero de dados, catálogo de dados, data house. Então, a gente pratica os de quatro, cinco sistemas diferentes, e aí a gente caía naquele antepadrão, o depto-tech de machine learning, que chama de pipeline jungle, né, que você tem uma selva de um pipeline, que você pega dado de um lugar, põe para o outro e transforma de um lugar, então, e isso atrapalhava muito para a gente a parte de reprodutividade dos modelos, né, porque praticamente era, se tivesse um problema no sistema upstream, a gente não conseguia replicar o mesmo modelo com as outras métricas, então tinha que congelar normalmente os dados ali, então isso foi bastante ruim. E eu acho que a parte de observabilidade, assim, a parte de monitoramento, que é uma parte que ainda, a parte de machine learning ainda está aprendendo bastante, acho que observabilidade em termos de software engineering é uma coisa que está ganhando mais, felizmente ganhando mais pessoas mais adeptas aí, né, até questões de métricas do óleo e tudo mais, mas para você monitorar, por exemplo, algoritmo de machine learning é um jogo totalmente diferente, né, então, pô, como será muito... No nosso caso, a gente está trabalhando com textos, né, então a gente monitorava, por exemplo, complexidade léxica, então, pô, será que os usuários estão digitando menos porque eles estão recebendo as opções? Por exemplo, palavra fora do vocabulário, então, e é batata, assim, até uma coisa que eu já vi até lá, uma das moças que, uma das pessoas que escreveram aquele livro do Acelerate, né, que o dia 1 é fácil, né, quando você constrói, o sistema é tudo bonito, tudo é fácil, qualquer introdução é simples, mas o dia 2, né, que você precisa operacionalizar a coisa toda, aí fica mais complicado, e essa parte de monitoramento para a gente foi... foi bem complicada, porque... o ritmo de mudanças, quando você começa a receber dados de produção, não é a mesma coisa, conforme o teu modelo vai errando e você não consegue acompanhar aquilo, você automaticamente vai sujando a sua base, e aí prejudica todo o seu treinamento depois, então, a parte de monitoramento de inputs do modelo em si e o pipeline de dados faz parte mais pegada em termos de data técnico, assim. Boa. E como que o business respondeu a esses pontos que vocês levantaram aqui? Eu imagino que naquele momento aquilo já estava muito crítico na cabeça de vocês, e vocês já sabiam os impactos negativos de não ter aquilo implementado, e como que o business viu, depois de uma entrega de 45 dias já em produção, o modelo funcionando, como que eles aceitaram vocês criarem todo esse backlog que, teoricamente, não melhoraria num curto prazo o modelo em si, os acertos, enfim, o resultado do modelo em si, mas daria insumos o suficiente pra vocês terem ideia do que faria melhorar, né? Então, pô, um dado que vocês perceberam que está chegando de um jeito diferente, talvez tratar aquilo num pipeline e que fizesse mais sentido, etc. Mas, assim, resumindo a questão, como que o business aceitou seus débitos técnicos depois de vocês terem feito essa entrega de 45 dias? É, foi interessante porque a gente, com essa entrega num período curto de tempo, né, a gente meio que ganhou um pouco de momento, né, e ganhou meio que um lugar na mesa pra sentar com o business e negociar essa parte de atacar esses débitos técnicos, né? Então, foi até uma... Foi até uma negociação fácil de se fazer, porque quando você tem algo em produção, é uma coisa que não tem como... Como que eu posso dizer, né? Não tem como... A tua alavancagem pra negociar é muito maior do que quando você tá numa situação que não tem nada, né? Então, foi uma conversa simples e foi interessante porque, conforme a gente foi colocando o modelo em produção, a gente começou a ver uma porção de problemas nos dados que a gente capturava mesmo, de fluxos, de fricção que a gente tinha no sistema. Então, parte dos problemas que a gente encontrou de inputs no modelo de machine learning e das perdições erradas que a gente fazia, acabaram mesmo que virando um backlog não pra gente pra resolver os débitos técnicos, mas pro time de negócio também. Então, por exemplo, teve muitos serviços que a gente desativou, fluxos de mensagens, então, ao invés de ser um texto aberto, virou, por exemplo, textos de uns cinco cards, né? Porque a pessoa só colocava ali algumas instruções bem simples pra algumas categorias. Por exemplo, a parte de fluxos de dados mesmo acabou ficando muito simplificada, né? Que foram coisas que a gente enfrentou nesse dia dois, né? Depois que tava em produção que virou um backlog pra gente, obviamente, pra melhorar a plataforma, mas também virou um backlog de business também, né? Pra eles refinar os processos e tudo mais. Então, meio que foi um ganha-ganha, assim. Foi uma negociação difícil, digamos assim. Tá aí o benefício, né? Do código em produção, tá aí o benefício de entregar valor aos poucos, né? Flávio e Milfon aí não me deixam mentir. O próprio case do Flávio já diz 100% disso, né? É muito mais fácil negociar com o business quando eles já têm o valor em mãos, né? Quando eles já têm aquilo funcionando. E aqui, por exemplo, bom, a gente vê em vários projetos, principalmente quem tava lá no começo da criação e da implementação de modelos de machine learning real time, né? Aqueles que, pô, interagem com o site ali no mesmo momento e tal, que vai muito contra o dia-a-dia comum de quem vem da área somente científica dos cientistas de dados, né? Que é muito mais, pô, gastar muito tempo aqui no processo de construção de modelo. Depois, pô, às vezes não tinha muita ideia de como que coloca aquele modelo em produção, como que cria uma API, e aí a gente vê os papéis se unindo, e se unindo cada vez mais, né? Então, a gente vê que o cientista de dados hoje, ele não precisa e não deve, né? Ter o conhecimento somente da modelagem, que acabou de virar uma parcela não pequena, mas não a parcela mais importante da entrega da solução de dados, no final das contas. E isso é muito massa e tem crescido cada vez mais aqui. A gente tem visto isso no dia-a-dia. Então, até aproveitando isso, Matheus, o Flávio comentou ali que era ele, mais um camarada construindo ali no início, esse time aumentou. Como era o perfil de vocês? Os dois são engenheiros? Um é cientista, outro é engenheiro? Boa pergunta. A gente começou com dois engenheiros, né? Então, a gente era engenheiro de machine learning, nós dois. Eu tinha um perfil muito mais na parte de ciência de dados, que eu já vendo esse background até por conta de mestrado, que eu tinha feito tudo mais, então, eu tinha trabalhado com isso. E esse outro engenheiro de dados, ele já vinha no background de engenharia de software, né? E aí, a gente colocou isso, depois desse projeto, a empresa viu que tinha um valor ali, então, a gente recebeu mais outros cientistas de dados, digamos assim, puro, né? Uma pessoa, puro não é uma palavra ruim, mas é uma pessoa dedicada para a parte de ciência de dados ali, que é trabalhar na modelagem, tudo mais. E a gente recebeu também um outro engenheiro que a gente chamava de engenheiro de integração, né? Que a gente tinha muitas plataformas alegadas, e aí, foi interessante que, de novo, né? Com esse momento, né? Com essa vitória clara, digamos assim, para todos os stakeholders, a gente começou a ter um poder de decisão muito maior, até mesmo entre os times de engenharia que tinha ali na empresa, e a gente meio que, a gente se organizou de uma forma para a gente ser o que a gente chama de serviço de machine learning, né? Que é entregar aquele function as a service, né? Então, o que a gente negociava com os outros times, né? Que tinham que consumir isso, e falava, cara, a gente vai entregar uma API REST para você aqui, e esses são os inputs, e você vai ter esse output aqui. E aí, a gente teve uma outra pessoa, outro engenheiro que já conhecia esses sistemas legados, que aí facilitava, né? Porque a gente tinha um background um pouco mais a escala e Python para colocar as APIs e tudo mais, mas a empresa em si estava totalmente mergulhada no PHP e tinha algumas questões, por exemplo, do Symfony, que era uma versão muito antiga. Então, as integrações eram muito triviais, entendeu? Então, a gente teve essa pessoa e depois a gente teve um PM, né? que aí começou a fazer esse trabalho de mapeamento, né? E uma coisa interessante em relação a isso que você colocou foi que a gente começou a se posicionar como um time muito, assim, por mais que a gente valorize o usuário final, a gente começou a entrar como um time para remover fricção de processo de negócio, né? Então, que pode envolver o usuário final, não, né? Então, foi mais ou menos essa composição que a gente teve, né? Um PM, o sentido de dados, um engenheiro de integração e dois engenhos de machine learning, como ficou a composição final. Ah, bacana, né? Porque muita gente sempre vem naquele mantra ali, ah, o cliente sempre tem razão e tudo que você vai construir é só para satisfazer o cliente, só que no dia a dia você tem que equilibrar ali restrições da empresa, você não pode colocar a saúde financeira da empresa em risco, né? Em determinado serviço, você tem restrições de tecnologia, como você falou, tem coisas específicas em uma determinada tecnologia e tem restrições da própria equipe também, às vezes você precisa de um papel, como você citou ali, o papel de um engenheiro que precisa chafurdar ali no sistema legado para achar onde é que está a informação, né? Isso foi uma grande dificuldade, assim, eu enxergo, eu estou trabalhando um papel antigo do XT chamado Tracker, que era muito comum lá atrás, depois esse caminho desuso, ele é um papel que exige um pouco mais de senioridade, vou até gravar sobre ele daqui a pouco, se você está assistindo no futuro, provavelmente esse vídeo já vai estar aqui, que ajuda muito as equipes de dados, quando ele surgiu lá atrás não tinha toda essa área de data size, não tinha essa área de data engineer, e o trabalho dele era ser o historiador da empresa, um dos trabalhos, ou seja, quanto eu tinha on track, rastrear informação para aquele princípio do XT de ambiente informativo, que o Beck escreveu ali na primeira edição, que é um trabalho que continua e com a complexidade das aplicações está cada vez mais urgente a necessidade de aplicar. Esse cara ali, foi um gargalo, ele tirou o gargalo, como é que foi o papel dele ali? É interessante que foi justamente esse papel que esse engenheiro de integração, que a gente chama assim, esse engenheiro que a gente faz essas integrações teve, que ele era a pessoa que conhecia toda a parte do encanamento ali dos internos da aplicação, de como que um dado ia de um lugar para o outro, que parte da API gerava um tipo de dados, porque para a gente, a gente era meio que recém-chegado da empresa, então a gente não tinha conhecimento da base de código, a gente entrou lá só para pegar uma base limpa, treinar um modelo de subir a API, e acabou. E essa pessoa ajudou para a gente bastante, esse engenheiro, de fazer essas integrações, e era um cara extremamente experiente, extremamente sênior, não somente em termos de dicionalidade técnica, mas do negócio, do business mesmo, que praticamente ele conhecia, e era interessante que essa plataforma era um repo, que eram vários serviços, ali tinha coisa de codebase, de PHP, de, sei lá, coisa de 2011, parte da aplicação que ele mexia desde 2011, 2012, algo nesse sentido, e essa pessoa foi que meio que começou a falar, cara, então pega esse dado aqui, ah, precisa integrar com essa parte da aplicação, putz, então, expõe esse endpoint aqui que eu vou costurar uma coisa no PHP que eu vou consumir isso, sabe, então essa pessoa teve esse papel não somente da aplicação, mas também em relação a quem recorrer na empresa para cada, para um fluxo de negócio específico, no qual a gente dependia dos dados, né, então a gente teve, esse engenheiro teve um papel crucial para a gente nesse sentido. E é legal até mesmo comentar desse papel, porque muitas vezes as pessoas que estão muito próximas de dados, elas precisam entender muito dos processos de negócio também, até mesmo para saber, pô, criar as hipóteses no final das contas. Isso foi difícil para vocês no período que vocês tinham, pô, como que eu pego o business rápido aqui, como que eu entendo, porque, assim, pelo que eu entendi, essa pessoa não existia naquele prazo de 45 dias, né, como que foi esse processo para vocês quebrarem essas pedras dentro desse período, entender, pô, o escopo necessário, ou vocês primeiro entenderam tudo, decidiram depois o que era importante descobrir, o que era importante navegar, e depois navegar no restante, qual que foi a estratégia para entender o negócio no final das contas? Para a gente, pelo menos para mim, especificamente, o mais difícil de entender em relação a esse negócio foi como funciona essa regulamentação de serviços aqui na Alemanha, que, para mim, é uma coisa que foi totalmente inédita e é uma coisa extremamente complexa, acho que mais, isso foi entender o business, entender essa parte legal do problema que a gente estava resolvendo foi mais complexa do que o algoritmo propriamente dito, porque, por conta dessa categorização, a gente tinha um risco implícito ali de colocar uma pessoa num serviço que ela não estava habilitada para fazer, e aí isso poderia ocorrer de a gente expor a pessoa numa situação de trabalho como destino, e aí tem toda consequência legal, e acho que, se não me engano, aqui a pena é quase de um ano e meio a dois anos se você for pego fazendo algo que você não tem a qualificação para fazer algum serviço, então, de repente, uma pessoa arrumar uma aquecedura que ela não tem a qualificação e for pego ou for denunciado ou gerar dano para alguém, essa pessoa pode entrar em um processo criminal e tudo mais, então, isso foi difícil de como ter um cuidado extra para aprender essa parte do business e modelar isso de uma certa forma, e, obviamente, toda parte, a gente está trabalhando com o texto, toda parte do alemão, e para mim, eu não sou, apesar de eu falar um pouco de alemão, eu não sou alemão fluente, que foi um negócio que eu tive que dar um sprint nas aulas de alemão de entender como funciona a língua alemã, que é um paradigma totalmente diferente do português, seja uma árvore de linguagem totalmente diferente, isso foi extremamente difícil e eles não têm esse paradigma que a gente tem em português, do sujeito, verbo e objeto, na verdade, pode ser sujeito, objeto e verbo, pode ser verbo, sujeito e objeto, então, isso foi difícil de entender, além da linguagem, a parte do business e as consequências legais foram as partes mais difíceis de entender, e para meio que fazer uma ponte nesse gap, nessa lacuna de conhecimento era muito encher o saco da galera de negócio mesmo e pegar um boot com eles, sabe, às vezes você tinha lá uma API no Flask lá, rodando localmente, você fala, cara, digita um negócio aqui, você coloca o cara para digitar no appop lá e o cara digita, pô, isso aqui faz sentido, ah, pô, não faz sentido, não faz, entendeu, e aí a gente acabava pegando muito o insight de o que estava certo, o que não estava certo, então, a proximidade também com o business facilitou muito, a gente tinha uma abertura muito grande, então, é isso que a gente, pelo menos que eu usei particularmente para aprender um pouco mais do negócio nesse período de tempo, né. É interessante que você tinha falado do P.O. ali, que ele escrevia as restrições, já escrevia as regras, não é tão comum um time de dados ter um P.O. e quando tem, geralmente é um cara muito científico também, um matemático, um estatístico, que ele monta mais, assim, ele valida mais a, como é que eu diria, a corretude dos algoritmos, das formas, do que realmente regra de negócio. Eu entendi que esse P.O. veio do negócio e ajudou muito nesse aprendizado também. Sim, sim, essa pessoa já tinha, esse P.O. já tinha um background de dados, também já tinha trabalhado como DBA em algum momento da carreira, já tinha trabalhado em algumas empresas de, se não me engano, de leilões, que é muito forte nessa parte de dados e real time e tudo mais, então, era uma pessoa que já tinha esse background de como que a combinação da coisa toda é código, é código, dado, e como que essa coisa se combina para entregar valor, então isso facilitou bastante esse entendimento que saía daquele paradigma, e aqui com todo respeito para quem gosta de estudo, daquele paradigma, aquele quase dogma de user story, que eu como usuário quero aula, enfim, e aí o cara já colocava a coisa mais ou menos com os requerimentos técnicos que a coisa tinha que acontecer, então isso facilitou demais a nossa vida. Um tema que eu costumo falar aqui, acho que em todas as outras entrevistas eu falei, é o conceito de AutoML, e eu vi que, você comentou que tinha um grande problema ali naquele meio que por exemplo era usar um algoritmo de NLP ou alguma coisa assim aplicada ao alemão, e isso foi um problema para você e tal. O fato de você, você comentou que usou um algoritmo de uma biblioteca que já vinha do Facebook, isso veio muito nesse conceito de um modelo pré-treinado em alemão me ajuda a quebrar um pouco as pedras, extrair um pouco as métricas que eu preciso ali do modelo para eu ter uma ideia de como está a base e tal, isso te ajudou, isso foi algo que você aplicou ou foi no modelo mais tradicional entre aspas? Cara, eu vou responder de trás para frente, a gente, nessa implementação, a gente, como a gente usa esse FastTax, ele tem um módulo de AutoML, que é o que chama de AutoTune, e aí de acordo com o determinado range de parâmetros, na verdade você pode colocar tanto o range de parâmetros quanto o intervalo de tempo, e aí ele vai remoendo a carta ali até conseguir um resultado legal e vai de custo do modelo ali. Então eu usei isso no determinado momento, foi algo assim, quando os caras lançaram essa feature assim, eu até mandei um e-mail para um dos core commiters lá, desse cara lá e tal, porque para mim foi um negócio, e aí indo para a primeira parte da pergunta, eu acredito muito no poder da AutoML, até escrevi um artigo extenso sobre a AutoML no blog do DataHackers ano passado, acho, dividi lá, sei lá, quatro partes que eu acho que com a AutoML vai ser o futuro, eu acho que da forma com que a gente faz treinamento hoje, eu acho que é uma forma muito, dessa forma mais tradicional de ciência de dados que é mais comum, que você tem um cara que pega uma base de dados, o cara vai estudando manualmente, isso é uma coisa totalmente artesanal, arcaica, uma coisa meio 2006, assim, e o que eu penso assim é que cientistas de dados diante de machine learning tem que se preocupar muito mais com esse end-to-end, digamos assim, da aplicação e colocar isso em produção mais rápido possível, de forma segura e confiável, do que ficar, por exemplo, parametrizando learning rates de algoritmo manualmente, sabe, então isso é uma coisa do passado, e tanto, e obviamente, e a concentração tem que ser não somente nesse end-to-end, e também na parte de gerenciar de features, que é onde que entra o brilho do agente humano ali, que eu não falo nunca, mas uma máquina dificilmente vai fazer aquilo, né, e um exemplo que eu dou em relação ao tanto que eu acredito no AutoML, eu sempre gosto da analogia que a diferença do AutoML é o treinamento tradicional de machine learning, então imagina que a gente precisa, o restaurante, a gente precisa entregar lá um prato, né, então o modelo tradicional de ciência de dados, extremamente o modelo, é como você pegar, sei lá, você vai fazer um prato agora, você vai pegar, vai pegar um tomate, vai pegar uma cebola, vai pegar uma batata, vai pegar a faca, vai fazer tudo isso manualmente, entendeu, enquanto o AutoML é um processador ali de legumes ali que você vai colocar, já vai sair no slice certinho, vai sair na textura, na mesma padronização, e o AutoML faz isso, né, e eu vejo isso muito no futuro, eu acho que, até mesmo no artigo que eu tinha escrito, né, com a evolução, não somente do AutoML, mas do NAS, né, que é aquele Neuro Architecture Research, né, para buscar arquitetura de deep learning, eu acho que isso vai ganhar atração em algum momento do tempo, eu não sei quando, não tenho a previsão, mas isso é uma coisa que já existe hoje que vai ser meio que revolucionária, sabe, até porque eu sempre lembro do caso da cientista-chefe da H2O, né, que é o H2O.BI, que é uma empresa grande de machine learning, que é a Erin Leather, que acho que em 2019 ela participou da competição do Kergo em São Francisco, né, no Kergo São Francisco Night, e ela colocou, ela usando somente o mesmo conjunto de features, ela colocou o algoritmo de AltML do H2O para rodar durante 100 minutos, e sei lá, acho que em relação, sei lá, tinha 100 candidatos, 100 pessoas no meetup, só com esse algoritmo de AltML ela ficou em oitavo lugar, isso sem fazer nenhum tipo de de manual, intervenção manual do algoritmo, entendeu, só deixar o AltML ali, trazer a melhor arquitetura, trazer a melhor conjunto de parâmetros, né, então eu acho que isso vai ser o futuro, não sei quando, mas é uma coisa que todo mundo tem que estar ligado, eu acho. Eu também sou um grande entusiasta de AltML, eu até brinco, porque o modelo tradicional, ele virou de fato tradicional, né, o AltML, ele é muito mais aquele processo de, como você disse, né, eu sei o que eu tô buscando, mas eu não vou fazer aqui do jeito mais difícil, eu sei o que eu tô buscando, então eu vou deixar um algoritmo aqui, processar, fazer o trabalho dele, e a partir do Output dele eu começo a trabalhar, eu começo a ver se o dado faz sentido desse jeito, igual você comentou, talvez faça sentido fazer uma agregação ou aplicar uma técnica de Feature Engineering específica pra esse tipo de dado, etc. Então, eu também como um grande entusiasta vejo que o AltML é o futuro, principalmente quando a gente fala de o tempo de um problema ser resolvido em produção, né, o tempo daquele primeiro, daquela primeira versão, por mais que ela tenha algum problema, ou alguma defasagem, ou alguma métrica que a gente conhece como baixo, mas ele já é alguma coisa, ele já acerta alguma coisa, sabe, então, eu concordo. E não só isso, né, acho que até questões, quando a gente fala de ciência de dados, a parte de ciência, né, que envolve a metodologia, né, a metodologia científica pra você, de acordo com o conjunto de técnicas que você, de forma sistemática, vai colocando passo a passo pra explicar algo, né, esse modelo tradicional, metodologicamente, ele é fraco, porque imagina que você chega no sentido de dados, você fala assim, cara, como que você chegou nesse conjunto de parâmetros aqui, sei lá, learning rate, decay, ou qualquer que seja os parâmetros do modelo de machine learning. O cara fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tudo mais, mas um algoritmo de HTML, por exemplo, você só coloca o range e ele vai esgotar aquele espaço de busca, então, obviamente, você pode colocar um caminho no qual aquele espaço de busca pode convergir, digamos, pra onde que ele tem que trilhar, mas ao invés de você pegar um cara que fez um negócio super, que quase tá na fronteira, eu não considero nem ciência, isso acho que é quase como se fosse um processo de alquimia que a pessoa treinou no notebook dela e tá funcionando ali, com o processo de HTML que você só colocou a máquina nesse C2, deixou durante uma semana e você gerou, sei lá, 700 modelos de diferença, Isso você tem como explicar metodologicamente, em termos de metodologia, mas um processo de alquimia que você não consegue explicar, não, funciona, mas metodologicamente ela é frágil, então, acho que isso que o HTML vem ajudando também. Quando fala em HTML, já ganhou o Matheus aí, os olhos dele já brilham, e o interessante, as pessoas que têm a urgência em produção, como vocês dois, tendem a gostar mais do HTML, e o que você falou, o processo científico, muitas vezes as pessoas veem isso como, quando você fala assim, um cientista, como se fosse um virtuoso da música, o cara que vai fazer o solo de 15 minutos do rock progressivo, e quando o processo científico é justamente o contrário, tem que ser um processo reproduzível, revisado por pares, algo que seja repetido e tem o mesmo resultado sempre que você tentar reproduzir, a origem do processo científico, mas só o destaque aí para o Matheus já ganhou a noite aí. Não, e assim, eu não acredito que o processo tradicional ele acabe, sabe, onde a gente não tenha mais todo o processo analítico, de descoberta, de criação de hipóteses, e etc. Acho que muito pelo contrário, as duas coisas trabalhando juntas tem muito mais força do que escolher só uma. Então, pô, o AutoML somado ao seu conhecimento analítico e científico, a provar suas hipóteses, a tratar os dados da maneira certa e etc., trazem um benefício conjunto muito maior do que você escolher uma das duas coisas. Então, eu não sou o cara que sempre vai usar o AutoML para tudo e nem o cara que vai usar o modelo tradicional para tudo. A grande maioria das vezes eu vou usar os dois juntos, sabe? E é bastante disso que eu defendo, assim. Nem que um anule o outro no final das contas, sabe? Acho que o processo completo precisa das duas etapas. E mais ainda aqui, como até o Cristiano colocou, o AutoML, da forma que eu vejo, ele é a mesma coisa, de novo, trazendo a analogia da cozinha, é mais ou menos como você está cozinhando e você coloca alguma coisa ali no liquidificador, para processar ali. Enquanto isso, você está arrumando, você está colocando manteiga na panela, você está ligando o fogo, você está mexendo em outros ingredientes. E eu acho que o AutoML entra muito nisso, assim, tipo, cara, vamos colocar isso aqui para treinar automaticamente, sei lá, durante três, quatro dias, uma máquina gigante vai gerar alguns resultados lá. e durante esses três, quatro dias, cara, vamos falar com o time de plataformas lá e ver como que eles vão integrar isso aqui. Vamos falar com o time, por exemplo, de aplicação, para, pô, troca um nível de precisão aqui nessa variável aqui que eu vou usar no meu pipeline de dados, entendeu? Vamos falar com o time de infraestrutura, pô, você tem como você subir aqui esses recursos aqui no Terraforma, então você deixa a coisa ali no teu liquidificador, na tua batedeira, digamos assim, e isso te dá tempo para você cuidar de outras coisas, né, que salva muito tempo e isso é importante para quem tem time de colocar a machinal em produção, né? Sim, depois desse desafio, com certeza, como você estava falando ali, ganhou muito respaldo da companhia, né, assim, já mostrou um resultado, então já tem, é aquele que eu chamo é o net income da tecnologia, você está fazendo dinheiro que já está interno multiplicar cada vez mais, tem um lucro bem maior ali reduzindo o attraction, como você falou ali, etc. e depois disso, assim, os stakeholders, ah, dado que isso aí deu muito certo e no curto prazo a pressão está muito maior de features, agora me entrega mais valor nisso aí, ou como é que vocês estão equilibrando agora o futuro nas empregas, está na velocidade frenética como foi essa operação ou agora deu uma tranquilidade, consegue fazer uma release um pouco mais pensada? É uma coisa, uma coisa que funcionou bastante para a gente, assim, é que esse tipo de tarefa de classificação é uma tarefa extremamente específica, que estava virando fluxo de negócio e, curiosamente, os stakeholders começaram a usar essa plataforma para não somente na filtragem, não na filtragem, mas na classificação antes de entrar essas ordens de serviço dentro da plataforma, mas também internamente para algumas ordens de serviço que estavam já ali, que estavam erradas, então isso, meio que o nosso trabalho foi reaproveitado e, curiosamente, e eu não sei se isso é uma questão, eu acho que é uma questão muito mais cultural daqui da Alemanha, de que a gente meio que pulou para outros projetos, tipo, cara, a gente tem essa outra ficção aqui, esse problema está resolvido aqui de uma certa maneira, vamos para o próximo problema, que era um, e aí eles deram outros projetos para a gente, de recomendação, de visão computacional que a gente até colocou também, mais ou menos no mesmo prazo, um pouco mais dilatado, isso foi interessante porque para a gente, a gente ganhou o lugar na mesa, foi muito mais intenso, acho que a pressão, o nível de expectativa aumentou também, mas, curiosamente, a gente ganhou mais poder de decisão para escolher que projeto que a gente ia colocar ou até mesmo de projetos que a gente ia ganhar em termos de aprendizado também, então foi bem interessante. Comparando com as outras áreas da empresa, isso colocou pressão nos outros times de engenharia também, de o pessoal está entregando valor rápido, agora vocês também precisam melhorar o delivery de vocês ou já estavam muito ajustadas essas outras áreas e vocês entraram no rolo compressor? Não, foi o contrário, a gente meio que entrou nesse moduador de carne, então meio que a empresa já estava operando mais ou menos nesse sentido, em termos de delivery, não em termos de processos, que acho que isso, o nosso processo acho que foi meio que de exemplo para a empresa, mas a forma, a velocidade que a gente operava com a empresa e a gente meio que quis se ajustar ali com remar na mesma velocidade que a gente estava remando, então isso, a pressão, eu acho que maior foi muito mais da gente se adaptar na agenda de todo mundo da empresa, em termos de timing. Entendi. É, porque geralmente o que acontece quando eu converso com muita empresa que está com um problema, ah, aqui demoram muito as coisas irem para a produção, não entendo por que não vai para a produção e um primeiro time ali começa a entregar, mostrar uma forma de colocar em produção, geralmente, a gente já sabe que é porque ele focou no objetivo, ao invés de estar focando em tecnologia, em processo, etc, focou, entregou, colheu o feedback rápido e aquilo serve muito de exemplo para todas as outras equipes, às vezes positivas, às vezes de forma negativa porque a empresa quer empurrar de qualquer jeito a cultura de uma determinada equipe, mas de qualquer forma serve como exemplo. E por isso que eu fiz essa pergunta. Então, no caso de vocês ali, já tinha um certo exemplo de moedor de carne, mas não tinha muito de processo, pelo que eu entendi do seu comentário. O que vocês fizeram ali foi dar um... Olha só, gente, a gente entrega em alta velocidade, mas segue aqui um determinado modelinho de qualidade aqui, de qualquer jeito que está subindo. É interessante isso que você colocou também, foi em relação a essa parte de diferença e para a gente, uma das coisas que ajudou muito nesse time foi que quando a gente começou, a gente tinha muito claro na cabeça o que a gente ia entregar. A gente tinha uma visão muito, muito clara. E a gente ia falar, cara, a gente vai entregar o FaaS, que é o Function as a Service, então a gente vai entregar uma API para alguém, alguém vai mandar um input e vai receber um output. E partindo desse princípio, todos os nossos outros projetos que a gente teve ao longo desse período de tempo usou esse mesmo tempente. Então, no máximo, a gente tinha que fazer ali é só mudar o nome do repositório, usar o mesmo pipeline de ICD, mudar os testes e fazer essa questão toda, deixar um artefato numa API, uma API UREST que vai somente ter um modelo que vai estar em memória e no momento que a gente recebe esse request, faz o reparciamento daquele payload, joga o modelo e devolve alguma coisa de volta. Então, esse blueprint de arquitetura ajudou a gente demais. E se eu tivesse que falar, acho que se eu tivesse que dar alguma dica ou tivesse que passar para alguém algum tipo de experiência, acho que modelo de machine learning, acho que de produção, a gente está falando de produção, tem que sempre ter um blueprint ali, tem que ir muito para o simples, fazer muito bem o básico, entregar o básico muito rápido, ganhar o aumento e depois você vai refinando. Eu acho que isso é o... E na minha experiência também, eu já enfrento esses problemas até hoje na empresa nova que eu estou de... Ah, pô, a gente não consegue entregar. Por quê? Pô, não tem... Pô, como você vai colocar esse modelo em produção? Ah, não sei. A API UREST, não sei colocar em UREST ou estou fazendo treinamento aqui em modelagem há dois meses. Cara, não vai funcionar, não vai para frente. Então, acho que é interessante sempre ter esses pequenos duplentes arquiteturais assim, usar parte desse... mais ou menos dessa estrutura e construir em cima disso, que é muito mais simples e muito mais rápido. E é um assunto que até hoje ele é muito mistificado. Acho que... A gente não tem produção acho que é uma coisa muito mistificada de uma certa maneira que a gente acha que é uma coisa extremamente científica e, obviamente, tem esse background. O que eu digo é que sempre existe uma corrosão de fronteiras entre o que é pesquisa e o sentido que é software de engenharia em produção. Então, por conta dessa erosão de fronteiras ali, você acaba mistificando uma coisa, você acaba tendo esse intervalo maior do que, por exemplo, se tivesse um engenheiro de software ali o cara já consegue viver muito mais rápido ali o que tem que fazer para colocar em produção do que, por exemplo, um monte de cientistas de dados de pessoas que não tem esse background de software de engenharia, né? Então, essa coisa... Eu acho que agora com essa cultura nova de MLOps, de Machine Learning Operations, acho que isso veio para ficar. Acho que não é uma onda, eu acho que é uma filosofia, uma cultura, digamos assim, que vai pegar forte e para quem quer manter Machine Learning em produção, acho que isso vai ser o mínimo que vai ter que ser feito. Eu acho que a gente já transcendeu, quem não consegue colocar o modelo de Machine Learning em produção já está atrás, quem consegue colocar o modelo de Machine Learning em produção hoje e não tem MLOps já está atrás também e agora o papo é, cara, como que está o teu MTTR aqui? Qual que é o teu holdback aqui se o teu modelo começar a dar um output errado, por exemplo? Cara, como que é o teu cycle time, por exemplo, para treinar? Então, acho que vai começar a discussão de alto nível de Machine Learning em produção com a MLOps, com essa cultura de filosofia de MLOps, a discussão vai partir daqui, entendeu? Então, essa parte de, ah, vamos fazer esse treinamento aqui de modelo, vamos fazer essa experimentação aqui, vamos usar esse algoritmo estado da arte aqui, acho que isso vai ficar de fora da discussão e a brincadeira toda vai começar e temos como que a gente vai colocar isso para funcionar, eu acho que é a parte mais envolvente que a parte que nem todo mundo sabe e que ainda todo mundo está descobrindo. Não, é bacana porque eu já vi algumas experiências assim do time de SRE, não está com, não consegui conversar com o time de dados, não consegui chegar ali num, sei lá, num modelo de operação como você falou ali que quando dá um problema ninguém sabe, fica todo mundo perdido, então eu acredito que é um modelo que veio para ficar porque é como você falou, no fim das contas entra na operação, no fim das contas o cliente tem um tempo de haver dele, tem uma taxa de erro aceitável, tem todas aquelas métricas tradicionais que vai entrar na esteira ali para ser verificada. É, e foi, em cima disso que você colocou ainda, porque eu acho que essas métricas vão chegar muito rápido na parte de machine learning também, machine learning produção, que é uma coisa que apesar de serem sistemas totalmente diferentes em termos de especificidade, acho que são tão difíceis quanto projetos de engenharia de software, mas por conta dessas especificidades de dados, acho que essa discussão de métricas de sistema, então, como está a sua frequência de deployment? Quanto tempo você demora para colocar um modelo na produção, para você retreinar o modelo e colocar em produção? Qual que é o tempo mínimo do teu pipeline de dados? Ou, por exemplo, o teu lead time para mudanças. Então, o teu modelo que você colocou em produção aqui, você demora cerca de uma semana para retreinar o modelo, pelo menos para divulgar o que está acontecendo. como a gente faz para importar isso? Por exemplo, se alguma coisa acontecer com o modelo e tiver um output não desejável, como você faz o holdback? Quanto tempo você demora para detectar isso? Quanto tempo você demora para fazer o fixo dessa brincadeira toda? E, por último, taxa de quebra? Quantas vezes que a brincadeira toda quebra ali? O teu modelo está trazendo quanto ali de apurácia? Quantos add cases que o teu modelo está deixando passar? Isso é crítico? Então, acho que por isso que eu falei que com essa cultura nova de MLOps que começou a surgir em 2015, 2016, começou em 2015, 2016, mas agora em 2020, 2021 está ganhando muita tração, é que quem tem um modelo de machine learning vai ter que se preocupar muito menos com acurácia, psígno, encoste, que são coisas importantes nessas métricas de modelo, mas mais com essas métricas de como você mantém o reliability da tua plataforma para quem usa o usuário final ou seja com o processo interno de como você está servindo isso. Eu acho que ainda a gente está longe desse modelo de maturidade, mas eu não vejo, e aí eu falo a predição, eu não vejo em cinco anos o case de machine learning em produção não ter nessas discussões, eu acredito muito nisso. Eu concordo e até complemento que dificilmente isso vai se tornar a responsabilidade de um papel diferente do cientista de dados. Eu acho que assim como o papel de engenheiro de dados evoluiu nos últimos dez anos, o papel do QA evoluiu nos últimos dez anos, o de cientista de dados também vai evoluir para esse nível, e é isso que a galera que hoje é cientista de dados, que hoje trabalha muito com a visão da linha, que não se preocupa com os temas que você levantou, vai ter que passar a aprender e a praticar no dia a dia. Então, uma coisa que eu tenho muito medo de acontecer, no meu caso do cientista de dados, é quebrar isso em dois papéis diferentes e um virar gargalo do outro, no final das contas. Para mim, o que eu tenho de visão de futuro disso é uma agregação dentro das responsabilidades do mesmo perfil. Assim como, por exemplo, em engenheiros de dados, a gente vê aparecendo muito mais os conceitos de PDD, DVD aplicados a um código de processamento de dados, esteiras de automação, esteiras de controle, esteiras de segurança, aplicadas ao código que o engenheiro de dados produz, enfim, tudo isso não se dividiu no papel do engenheiro de dados. E eu tenho muito medo disso acontecer com o papel do cientista de dados. Mas eu acredito que, assim como aconteceu desses papéis, pode ser que venha a ter uma agregação. Esses cientistas de dados ter que conhecer desses conceitos também. E se depender desse canal, o MLOps não vai demorar cinco anos. Em um ano, ninguém vai estar mais fazendo da forma antiga. Não, assim, e além de tudo, acho que é a questão muito mais de repertório. Acho que o repertório dos cientistas de dados, até dos engenheiros de machine learning, vai ter que aumentar. Vai ter que conhecer um pouco de infraestrutura, vai ter que conhecer um pouco de DevOps, vai ter que conhecer um pouco de automação, vai ter que conhecer um pouco de infraestrutura como código, vai ter que conhecer um pouco mais de cloud. Acho que esse repertório fatalmente, tirando o caso de cientistas de dados que trabalham para a parte de análise avançada, que é um outro tipo de paradigma, mas quem trabalha construindo modelos de machine learning em produção, esse repertório fatalmente vai ter que aumentar, até porque, como a gente está até começando a comentar em off, acho que o limite, não limite a autoridade, mas o fato desses algoritmos são tão grandes agora nos usuários, que não existe mais espaço para você ter um, sei lá, um tempo entre falhas de dois dias, entendeu? Em dois dias, você tem relações públicas totalmente negativas, você tem uma notícia de jornal que é uma surpresa, entendeu? Como no caso lá do, que aconteceu no Twitter, lá do algoritmo, entre aspas, racista, fecha aspas, que, pô, os caras tiveram ali que se virar no público para dar um rollback, entender o que aconteceu, e colocar uma, meio que cancelar a API e tal, então, e isso é um caso apenas, né? Isso pode acontecer em alta escala e em outras indústrias também, né? Por exemplo, crédito, enfim. Então, eu acho que, eu vejo muito essa conversa de Melops começando muito, muito, muito rápido, sabe? É, eu vi, você falou sobre isso, também vi recente, comentar, não pode citar o nome da empresa, de cancelamento em massa, há um erro qualquer ali de precisão sobre fraude, por exemplo, e você perde muita venda, então, tem muito caso que você tem uma reação, um tempo de reação muito, muito preciso para não afetar ali em dinheiro e dinheiro pesado, né? É, sim, e até eu penso que, até uma coisa que eu penso mais como uma filosofia pessoal de machine learning, machine learning em produção que eu vejo, é, tem muita gente que acredita muito nesses processos extremamente automatizados de machine learning, como, sei lá, reconhecimento racial, concessão de crédito, tudo mais, acho que isso existe, por exemplo, geração de texto, enfim, acho que isso são campos interessantes, mas, eu particularmente, eu venho, eu penso muito mais no sentido de que machine learning é perfeito para assistir processos de negócio, você tem um ser humano ali no grupo, entendeu? Para, meio que ajudar um ser humano, eu acho que, aí que está, sei lá, 80% dos problemas no mundo, seja, sei lá, vamos supor que moderação de imagens, você tem lá um ser humano, entendendo, de repente, você pode alocar, essas pessoas fazerem outra coisa, um call center, por exemplo, redirecionamento de ticket, sabe, você tem um ser humano no grupo ali, aí você usa machine learning para assistir, dar uma velocidade naquele processo de negócio, né, que é diferente, por exemplo, você pega uma parada, meio estado da arte, vai colocar lá, e meio que, você tem um monte de consequências não intencionais que podem acontecer ali, se você não tem um erro, né? Bom, pessoal, case fantástico, muito obrigado, Flávio, por essa história magnífica, o papo foi muito bom, vamos chamar de volta aqui, em breve, e muito obrigado aí, pela, por essa noite magnífica. Bom, obrigado aí, Matheus, me põe pelo espaço aí, qualquer coisa, estamos nas ordens. Obrigado.